Sónia Araújo, mostra-se de facto de reage, até os mortos se levantam. Aos 52 anos, Sónia Araújo mostra-se arrasadora. A apresentadora da RTP passou um bom momento num luxuoso hotel no Porto e decidiu partilhar um registro com os seus seguidores. Sónia fotografou-se na zona da piscina interior do Hotel Hilton, de facto de banho. E as reações não se fizeram esperar. Vários foram os elogios que a apresentadora da Estação Pública recebeu. Mas, entre todos, há um que se destaca. Falamos do comentário do também apresentador da RTP, José Carlos Malato. Ao ver as imagens, que pode ver na galeria, Malato atirou, até os mortos se levantam.